Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Daqui a pouco o presidente Michel Temer participa da cerimônia de anúncio de recursos para expansão e modernização do metrô do Distrito Federal. Vamos então ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Mara Kenope. Ela tem mais informações sobre esse assunto. Mara? Olá Carol, é isso mesmo. Olha, daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto o presidente Michel Temer participa de solenidade de anúncio de recursos para expansão e modernização do metrô do Distrito Federal. O metrô do DF, ele circula entre o centro de Brasília e as regiões mais populosas. Tem atualmente 24 estações em funcionamento e atende por dia cerca de 170 mil pessoas. O sistema tem pouco mais de 42 quilômetros de extensão. E com essa liberação aí de recursos, espera-se ampliação do sistema com a construção de duas estações em Samambaia e também melhorias que abrangem a reposição de peças, atualização do sistema de controle dos trens, além da construção de um viaduto. Os recursos são da ordem de 333 milhões de reais e virão do Ministério das Cidades com contrapartida do governo federal. Eu volto com você, Carol. Bom trabalho para você aí, Mara. E o presidente Michel Temer vai hoje para Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. Em um vídeo divulgado pelas redes sociais, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, afirmou que o governo levará ao Fórum o momento de recuperação da economia e a disposição muito grande em se aprovar a reforma da Previdência. O presidente Temer, os ministros Meirelles, Fernando Coelho e eu estaremos em Davos e lá nós temos uma mensagem, uma mensagem singela, uma mensagem curta, mas absolutamente verdadeira. O Brasil voltou. E retornando para dizer que nós enfrentamos a mais grave crise econômica da nossa história, superamos a recessão, baixamos a inflação de mais de 10 para 2,9, abaixo do piso. Tivemos, por causa disso, a possibilidade de ver o presidente do Banco Central do Brasil escolhido o mais importante presidente, mais competente presidente de Banco Central do mundo. Tivemos uma baixa na taxa de juros, aumentou o desempenho da economia brasileira, o PIB vem crescendo, as projeções são extremamente positivas, como também a taxa de juros tem permitido que as pessoas possam voltar as suas compras no crediário, os investidores terem acesso mais abundante ao crédito, pagando menos, ou seja, a economia está se reencontrando com uma trajetória que é nossa, que é do povo brasileiro, que é a trajetória do crescimento, que é a trajetória da geração de emprego e da geração de renda. O mercado financeiro manteve a estimativa de crescimento da economia neste ano em 2,70%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A estimativa de inflação também foi mantida em 3,95%. Com isso, a previsão de mercado para 2018 continua abaixo da meta central, de 4,5% e dentro do intervalo de tolerância entre 3% e 6%. As projeções levam em consideração a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, que está em 6,75%. O registro de prestadores de serviços turísticos, o CadastroTour, ganhou uma plataforma mais moderna e fácil de acessar. O novo cadastro, já em vigor no Distrito Federal, deve estar disponível para todo o país até o mês de março. Este hotel no centro de Brasília chega a ter 100% dos seus leitos ocupados, em época de grandes eventos. Gente que vem participar de cursos e congressos, fechar negócios ou conhecer as belezas da capital. O hotel é um dos estabelecimentos cadastrados na lista de prestadores de serviços turísticos, o CadastroTour. O cliente precisa estar seguro de que tudo que alinha, aquele compromisso que o hotel fez, quando ele fez a reserva dele, e que ele oferta nos portais ou mesmo em seu próprio site, é verdadeiro e que aquilo vai ser cumprido. E o que é melhor, o cliente sabe que ele pode ir lá ao Ministério e denunciar, se for o caso. O CadastroTour agora tem uma nova plataforma digital, mais moderna, pronta para atender melhor os empresários e também os turistas. Todo o registro é feito pela internet e o sistema é interligado ao banco de dados da Receita Federal. Naquele portal do turista, ele tem condições de verificar quais são os empreendimentos ou os prestadores de serviços que estão legalmente constituídos e conhecer o que eles oferecem. O Distrito Federal foi o primeiro local a receber um novo sistema, mas o projeto vai se expandir por todo o país até o final do mês de março. No Distrito Federal, 58 estabelecimentos já se registraram, mas outros 221 ainda estão irregulares e não constam no Cadastro. Além das pousadas, albergues e hotéis, o Cadastro também é obrigatório para as agências de turismo, parques temáticos, acampamentos, guias de turismo e transportadoras. Também podem se inscrever de forma facultativa todas as empresas que de alguma forma se relacionam com o turismo, como restaurantes, bares, centros de convenções, casas de espetáculos e locadoras de carros. Para o prestador de serviço, ele tem condições de ter benefícios nos bancos oficiais, participar de programas do Ministério do Turismo, ter seu empreendimento divulgado dentro do Cadastro Ur, em vários outros trabalhos desenvolvidos pelo Ministério, e outras tantas possibilidades de qualificação para os seus empregados. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. da NBR, a TV do disseminática. Jornal da NBR 2021. Jornal da NBR. Jornal da NBR. Jornal da NBR. Obrigado.